E hoje o correspondente do Vale fala direto aqui da plantação de lúpulo da salva em Lajado, aqui no bairro Conventos. São nada mais, nada menos do que 12 hectares daquilo que dá o mais rico do sabor, do aroma e do amargor à cerveja. E não falamos de qualquer cerveja, meus amiguinhos. Falamos desta que é a melhor cerveja do Vale, do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Falamos de Salva Craft Beer. Marcos, então a Salva investiu mais de meio milhão de reais na plantação de lúpulo. Eu queria que tu falasse um pouquinho dos segredos do lúpulo, qual a importância dele para a cerveja e também o porquê deste investimento da Salva. A cervejaria Salva nasceu lá atrás, com uma ideia de sempre trabalhar com insumo fresco e com insumo de qualidade. Hoje, infelizmente, no Brasil, o lúpulo que a gente recebe, mesmo sendo um lúpulo muito bom, nem sempre é o lúpulo da safra e com certeza não é o melhor que a gente poderia receber. Isso acontece por uma demanda de mercado e de produtores mundiais. Logo no início da Salva se começou toda essa ideia de plantação de lúpulo no Brasil. O João Giovanella, que é o proprietário hoje, ele notou isso, começou a fazer algumas pesquisas junto com produtores parceiros. E quando eu entrei no projeto ali em 2018, a ideia foi a gente ampliar isso e conseguir produzir esse insumo aqui com qualidade, usando o lúpulo o mais fresco possível na nossa cervejaria. Além disso tudo, a gente já consegue aproximar a cadeia produtiva e ter esse contato com o produtor rural, trazer ele para cá, a gente conseguir um insumo bom de qualidade, barateando o custo final da nossa cerveja. Bom, Marcos, são mais de 6 mil plantas de lúpulo e a expectativa esse ano é a colheita de 4 toneladas. Eu queria que tu falasse um pouco do processo, de como é cuidar desses 12 hectares de plantação de lúpulo da sal. Hoje a gente já adquiriu essa propriedade que tem 12 hectares, mas a ideia é que a gente vá crescendo aos poucos. Então a ideia é que a gente esteja instalando 2 hectares, daqui a pouco mais 2 e mais 2. O lúpulo, por ser uma planta perene, assim como uma frutífera, a produção dela vai aumentando com o tempo. Então, esse ano a expectativa é um pouco menor, é que quando chega lá no quarto ano, elas vão estar no potencial máximo. Então a gente vai estar colhendo aí umas 4, 5 toneladas por hectare, nesses 2 hectares. E a partir disso, fazendo com que eles se paguem para a gente instalar a próxima fase. A ideia da salva, com a plantação de lúpulo, é que a gente seja uma cervejaria alta o suficiente em lúpulo. E ser a primeira no Brasil fazendo, uma das primeiras no Brasil, ser fazendo isso. É, por falar nisso, este ano a salva completa 6 anos e é uma das raras cervejarias do Brasil com produção própria de lúpulo. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso e sobre a importância disso para a salva. A salva foi a primeira cervejaria no Brasil a ter um projeto de fomento à cultura do lúpulo no Brasil. A salva começou lá em 2016, mas na safra 15 e 16 já estava ocorrendo a primeira safra com um produtor parceiro, que é amigo do proprietário João, que até hoje ele é nosso produtor parceiro. Ele foi uma das primeiras propriedades certificadas orgânicas com lúpulo no Brasil. Então, assim, a ideia é ter esse insumo fresco com a gente, faz com que a gente sempre melhore a qualidade das nossas cervejas, que a gente continue ganhando prêmios e mostrando que o Vale da Aquaria é uma ótima região com cervejarias no Brasil. Marcos, em termos de processo, quantas pessoas estão envolvidas nesse processo aí da plantação, de lúpulo, e como isso tudo acaba virando aquela cervejinha que a gente tanto gosta no fim de tudo, né? Hoje, no Salva Ropes, nós temos seis produtores junto com a gente. Esses produtores, cada um tem sua fazenda e cada um cuida do seu espaço. Inclusive, um deles com certificado orgânico. Isso, em Santa Clara do Sul. E, assim, o que o Salva Ropes faz por eles, né? Além de garantir a compra da safra, a gente também faz toda a orientação de manejos, escolha de área, projeto de sistema de condução. Então, cada um tem sua área com o pessoal trabalhando. E com a aquisição da fazenda da Salva agora, a gente também vai envolver mais pessoas nesse processo. A gente vai ter uma zona de brancionamento dentro, gerando mais empregos ali para a região. Que a gente não comentou, né? Mas a fazenda fica em Paverama, fica a 10 quilômetros da cervejaria. Também tem todo um planejamento de envolver turismo nisso, visitações da plantação, e depois a cervejaria vem no processo final. E é bom trabalhar com cerveja no fim das contas, né? Com certeza. E este foi o Correspondente do Vale e a plantação de lúpulo da Salva. Acesse www.correspondentidovale.com.br E sempre que possível, beba cerveja Salva.